Inter está fora do negócio pelo Marrone e a Rússia tem a ver com isso. E ainda vendo com a Rússia, o Inter pode fechar a contratação de um jogador que estava lá na Ucrânia. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, deixe seu like aqui no vídeo, que ajuda muito para a divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende para muito mais pessoas. E também faça um que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Inter. Então, deixe seu like no vídeo, que ajuda muito para divulgar, também para que o YouTube te entregue mais vídeos como este. Eu sou o Dylan e vou falar um pouco aí de algumas possíveis contratações do Internacional. Bom, o Inter tem um jogo importante hoje, não sei se você está vendo o vídeo após ou antes do jogo, mas tem um jogo chave para a temporada do Internacional, porque classificação dá dinheiro e a competição Copa do Brasil é uma competição interessante para o Inter, porque é mata-mata. Então, tem mais chances do que nos pontos corridos, na minha opinião, o time do Internacional de sair vencedor. E para o momento do Internacional, vendo que o rival, a gente está com toda essa granalização no momento, foi eliminada a Copa do Brasil. Para o Inter avançar na Copa do Brasil, é interessante sim, por conta disso. Se vier com uma boa vitória sobre o Globo, melhor ainda, talvez dê um ânimo a mais, dê uma virada de chave no trabalho do Medina, e se soma isso a uma vitória no Grenal e tudo mais, vira a chave para o Medina, então é um jogo muito importante para o trabalho. Se ganha, empatou o jogo e classificou porque empate classifica, ganhar por uma zero, joguinho ruim, não muda muita coisa. Mas, se ganhar bem, pode ajudar, pode ser uma virada de chave. E se for eliminado, aí o sinal de alerta fica muito ligado para o Medina, não duvida até ser demitido. Acho que não, mas não me assustaria de trocar o treinador por causa de uma eliminação na Copa do Brasil. Não me assustaria, mas acho que não acontece. Porém, sinal de alerta fica ligadíssimo para o Medina, aí dependeria do Grenal realmente a permanência dele ou não no Internacional, porque assim funciona o futebol brasileiro. Marroni, melou total. O staff do atleta já tinha confirmado, o Inter também não deu, porque o Inter está sendo precavido. Porque faz sentido no momento, né? Como você sabe, está uma guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. E, cara, muitos problemas para a Rússia. A Rússia está fora do Swift. Então, para fazer negociações, fica um tanto quanto mais complicado. Não é... acho que eles não vão deixar de pagar. Provavelmente eles vão, porque a FIFA vai pegar legal se os caras não pagarem, que já está dando bastante problema para os russos. Então, pagar o mínimo que eles precisam fazer nesse momento. Acho que eles teriam grandes problemas com a FIFA, e a FIFA não vai diminuir punição para eles caso eles não paguem. Só que como vai fazer para pagar isso é um problema. A melhor forma de fazer não tem como. Então, alguma forma eles vão ter que dar. Eu chuto hoje que eles vão tentar em criptomoedas, alguma coisa do tipo. Mas também na Rússia não vai ser tão fácil fazer isso. Enfim, complicado no momento. Então, o Inter, não sabendo como vem esse pagamento, fez o que todos nós devemos fazer quando a gente quer comprar uma coisa no cartão de crédito. E a gente não tem certeza. A gente vai ter o dinheiro para pagar as parcelas. A gente não cumpre. A gente só cumpre quando a gente vai ter certeza que aquele dinheiro que vai vir para pagar as parcelas vai de fato chegar. O Inter não tem certeza de como vai vir esse dinheiro. Então, por isso, ele resolveu não entrar na compra do Marrone. No parcelamento do Marrone. Acho acertada a decisão do Internacional. É bem difícil essa diretoria acertar uma decisão. Nessa, eu acho que o Barcelos e toda a diretoria do Internacional acerta. E não avançar com o Marrone, porque botaria a saúde financeira do clube em um risco muito grande. Então, eu acho que ele não poderia se comprometer com essa negociação agora. Então, acho que ele acerta. Porém, jogadores que estavam na Ucrânia, chegaram no Brasil, podem ser emprestados para os prédios do Brasil. Podem até rescindirem lá. Enfim, esse problema não está 100% resolvido pela FIFA e pelo EFA. Mas há uma possibilidade hoje, há um boato hoje, de uma possibilidade de empréstimo até o final da temporada, até o final do ano, para esses jogadores que saíram da Rússia, da Ucrânia, e chegaram no Brasil. E um deles que está sendo especulado no Inter, que é o Vitinho. Ex-atlete pranaense. É um jogador que atua ali principalmente pela ponta esquerda do campo, onde o Inter já tem o David, que atua muito por ali, veio para atuar por ali, nem sempre atua por ali no Inter. Tem o Gustavo Maia, chegaria mais um. E o Marrone mesmo, que o Inter está para o fim de contratar, joga muito bem por ali também, uma característica um pouco diferente. E o Vitinho pode jogar por ali, foi muito bem no time do Atlético, foi vendido para o Dinamo Kiev, e agora está nessa situação. Já chegou em Curitiba, está tudo bem com ele, mas agora precisa saber para onde ele vai. Inter, Atlético-Pranense, Botafogo e mais dois clubes, segundo o GE, estão de olho no jogador. Excelente nome, ajudaria muito o Inter, mas é uma equação até o momento, se ele vai fechar ou não com o Inter. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vitinho, bom jogador. Inter, acerta em desistir do Marrone. E se está vendo o nosso jogo, qual o teu palpite para Inter e Globo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter achatado esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.